Então, o que é o Nô? O que é isso, o Nô? A gente pode dizer que o Nô borromeano para Lacan e o que vai se escrever é uma escrita lógica do sujeito atrás da fala. O sujeito está falando, atrás da fala tem uma lógica subjetiva que está se escrevendo. É isso que você vai ver quando você é psicanalista? Não. É isso que você vai ouvir? Não. É isso que você vai fantasiar ou ruminar? Não. É uma escrita atrás de que você está se falando. Lacan, em 72, vai dizer isso, tem o dito e tem o dizer. O sujeito vai falar, vai ter um dito, mas atrás desse dito tem um dizer. Ele vai complexificar a coisa a partir da teoria dos Nôs, falando que o Nô é essa lógica subjetiva que está se escrevendo atrás da fala. Então, essa modalidade, esse real simbólico imaginário, que vai fazer Nô borromeano ou não? O que é isso? E essa escrita, na hora, o sujeito está deitado tranquilamente no divão e está falando de papai, mamãe, ou de mamãe e de papai. O que ele está falando? A gente já comentou isso. A gente não sabe o que ele está falando. A gente tem essa loucura de achar que nós podemos entender o que a pessoa está falando. A gente não sabe o que ele está falando. Mas, Lacan vai oferecer ferramentas para conseguir ler o que está se escrevendo, logicamente, atrás da fala. Todos os objetos topológicos que ele vai aproveitar e trabalhar é para isso. A teoria dos discursos é isso. O matem do fantasma é isso. O que mais? Os esquemas L, I, R e I é isso. Bom, e o Nô borromeano é isso também. De uma maneira, provavelmente, mais rigorosa até. Então, e essa escrita que vai se dizer na hora. Então, nesse momento, durante essa sessão, essa parte da sessão, provavelmente que não tem um Nô que está se fazendo. Está que proporcionar. Mas, o Nô é também uma modalidade do sujeito de escrever, logicamente, as coisas, mas numa temporalidade maior. A gente pode localizar clinicamente que um sujeito está nessa escrita do Nô. tac, tac, ela assine de essa jeito, de essa forma, de essa forma.